Bom dia, boa tarde, amigo pescador e pescadora. É isso aí, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por a vida, por a saúde, por livrar nós de todo o mal, que Deus venha estar presente na vida de cada um de vocês. Acabamos de chegar aqui no rio Dekuai, lugar das onças pardas pintadas de tudo que tem aqui. Mas, Deus nos livre de todo o mal e todo o perigo. Vamos fazer uma ceba aí, ó. Trazemos esse cano aqui, ó. Furei ele, ó, com ferro assim, esquenta aí no fogão a gás. Furei ele de fora a fora, em cheiro de trato e amarrar ele dentro do rio em pé. Outra vez que nós vim, vai põe o trato nele aqui pela boca, ó. Fazer uma serra muito top aqui, hein. Aqui é o lugar bom de piar, o lugar que o Rafael e o Lelerme sempre pescam. É isso aí, Deus no comando, bora pescar. Aí, aqui é o rio Dekuai. Vamos ver se é um piau bruto aqui pra nós. O Xepetel já acabou de educar um aqui, ó. É. Aí, ó, quantos quilos, Xepetel? Cinco. Cinco quilos. Vamos pegar mais aí. Vim aqui, ó. Vamos ver se é um pão bom, ó. Vamos ver se nós pegamos bruto aqui, né, Xepetel. É, Xepetel. Vamos ver se é um pão bom. Vamos ver se é um pão bom. Põe a noz aí, pessoal. Vamos descer um pouco mais pra baixo aqui, ó. Mais pra ele piau. É. Vamos ver se nós achamos piau aqui. Um lugar de água mais parada. De arro, traíra. Ó, tem um lugar de água aqui beirando o rio. Isso aqui tudo tem traíra. Olha aí, ó. Um lugar bom aqui, ó. Um lugar bom aqui, ó. Pra traíra. Lagoa boa aqui, ó. O Xepetel tá aqui, já vai... Tá chamando as brutas aí, né, Xepetel. Ela já vai arrastar uma bruta pra fora. Aí é o lugar da traíra aqui, ó. E eu vou ver se eu acho um piau aqui desse lado aqui, ó. E eu vou ver se eu acho um pão. Puxar uma traíra aqui. Vai lá, ó, Xepetel, na varinha de piar. Xepetel já educou mais uma. Ó lá, ó. Quantos quilos, Xepetel? cinco quilos pegar mais outro pega já pegou um de cinco mais um de cinco são dez daqui a pouco nós já pode ir dez quilos acompanha a sombra aqui ó tem um bancão aqui ó o banco aqui ó aqui é o lugar que nós vamos fazer a ceba aproveitar a sombra ó árvore sombra banco aí ó lugar bom de mais conta que estava a ilha varia de piau tá puxando aí a poucação bruto aí pra nós nessa pt de chapetel também está armada de na estrutura do banco o tamanho uma árvore que caiu aqui é bonito lugar bom demais faz tempo que eu não vejo mais desse pé aqui ó eu conheço por azedinha não sei como é que é o nome que vocês falam aí faz tempo que eu não via mais quando era moleque eu chupava isso aqui na beira do rio a caninha dele é meio azeda bonito e não vai ficar na corredeira aqui ó conversão dourado que pra nós que uma tubarana lambari já deu uma puxada que boa e bom então é isso a chapetel já indo com mais lambari ali ó bonito hein aí eu vou começar a fazer a rastragem da ceba deixar a dica aí pra vocês de uma ceba muito top não fazer rastragem que já tá ficando tarde e aí outro dia na volta aqui pegar os brutos né chapetel e aí o sistema da ceba aqui ó vai amarrar o cano num pau amarrar bem amarrado né mano pra quando dá chuva não levar embora ele não esquenta essa aqui é a ceba viva tô perdendo a confiança nessa vara e aí é uma borracha muito confiante não da outra vez que nós vem trazer mais E aí, ó, é aqui, vou ficar lá dentro da água, aqui em cima, ó, tá tudo curado, e que o piau vai roendo aqui, aí o trato vai descendo, vai enchendo aqui, ó, conforme a ração vai formentando aqui, vai cair na água, já tá ficando difícil. É mais perto aqui. Pera, puxou? Puxou, mas soltou o roubo. Ó, vou pintar o pau aqui dentro da água, eita. Vou amarrar um arame aqui ainda, aqui, ó, pra causar o incêndio e não levar embora. Vê. Vou pegar o trato aqui. Ó, quilera de milho. Aí é só jogar aqui dentro, tia. Meio, ração! É, quando você é o piau, já vai vir. Aham. É. E aí? Opa, meu, vai comer, né? Descendo. Já, só vai descendo. Tchau. 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 Acompanha nós aí. Aí, pessoal. A ceba prontinha, ó. Aí, ó. No jeito, hein. E aí é o melhor sistema de ceba, ó. Nós vamos andar aí. Né, Chepetel? Vou deixar até as varas aqui. Daqui uns três, quatro dias nós vamos voltar aqui e pegar os bitelos. É isso aí, pessoal. Graças a Deus foi boa pescaria. Chepetel pegou uns lambarias aí. Eu peguei uns também. As traíra tá devagar. Piau também. Mas a ceba tá pronta aqui, ó. O trato tá feito pra isso. É. Aí, ó. Viu? É isso aí. Deus no comando. Não esqueça de compartilhar. Se inscrever. Assistir o vídeo até o fim. Até o próximo vídeo. Nós vamos voltar aqui. Buscar os brutos, né, Chepetel? Vamos passar lá na nossa roça de abroba, né, Chepetel? É. Vamos levar umas abroba. Ó, pé de coco aqui. Baixinho, ó. Bom de pegar coquinho pra comer, ó. Aí, Chepetel. Só que tá verde ainda, ó. Bonito, hein. Aí, ó. Os espinzão, esse aqui, deu um perigo no espinho, ó. Isso é um perigo que você não tem ideia. Um pé de mandacaru ali também, ó. Acabamos de chegar na lavoura de abroba. Ó, Gustavo, aquela uma. Olha o tamanho que já tá. Ó. Quantos quilos é essa broba aí, Chepetel? Seis quilos. Quanto? Dezesseis quilos. Dezesseis quilos. Aí, ó. Opa. Essa sim. Acertou, hein. Agora a balança dele tá começando a regular, ó. É. Tá começando a chegar no ponto. Isso é madura. É. Aí, ó. Madura. Aí, ó. É uma broba aqui. Aí eu veria. Vamos levar umas pra mistura, né, Chepetel? É. Essa é duas. Olha. O tamanho dessa aqui. Aí. É grande. Olha. Olha. Olha a outra aqui, ó. Outra. Eu nasci no outro. Quantos quilos é essa aí, Augusto? Olha. Dezoito. Dezoito? Aí. Rapaz, não é que a balança dele tá começando a regular mesmo? É. Acompanha nós aí. Vamos tirar umas pra nós levar aqui e vamos fazer raça, né, Chepetel? É. 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 Obrigado.